Samir, que é membro do canal, um beijo Samir Olha que maravilha, nossos irmãos do Nordeste e Norte vão ter a possibilidade de ter produtos muito melhores com preços justos Shinerai vem com tudo Samir, você fez uma colocação que me dá muito orgulho Cara, olha que legal Os nossos irmãos do Norte e do Nordeste Meus conterrâneos do Nordeste e os meus irmãos do Norte Realmente sofrem meio que absurdo, principalmente os nossos irmãos do Norte Eles sofrem um absurdo que as motos são montadas em Manaus E a maioria dessas montadoras não estão com representantes na Zona Norte Não tem concessionário E aí essas motos saem da Zona Norte, onde elas são montadas, não fabricadas, mas montadas E simplesmente não tem concessionário Para que nossos irmãos do Norte possam usufruir dessas motos E é uma loucura, é uma falta de senso, é uma loucura total E aí a gente vem para cá, começa a falar de moto e falar um monte de marca, um monte de modelo E os nossos irmãos do Norte que estão também aqui nas lives, nos vídeos, assistindo Que eu mando meu beijo e meu carinho Não podem usufruir Então eles ficam realmente, eu fico imaginando a sensação de frustração De não poder ter, montar as motos Eles montam O Norte é que monta essas motos E eles sequer tem concessionárias para poder usufruir dessas motos Agora, como falou, como bem disse o meu querido Samir Que é membro aqui do canal Que me orgulha muito, viu Samir? Muito obrigado, meu irmão Há tanto tempo que você é membro Ele diz exatamente isso Agora os nossos irmãos do Norte e Nordeste Vão ter a possibilidade de ter produtos melhores com preços justos Preço justo Então a gente tem que realmente bater palma Eu estou muito feliz E lembra que eu falei para vocês Que quando eu entrei nessa Em ser patrocinado pela Shinerai Eu tinha certeza do que eu estava fazendo Quando eu entrei lá atrás Eu estou dois anos patrocinado Quando eu entrei, eu falei Eu sei o que eu estou fazendo Eu sei o motivo que eu estou aqui com a Shinerai Por que eu estou junto da Shinerai A Shinerai, quando me chamou Ela sabe o meu perfil O meu perfil é crítico O meu perfil é de dizer a real Seja coisa boa, seja coisa ruim Eu já fiz críticas diretamente a eles de produtos E eu pedi que eles corrigissem Eles foram imediatamente e corrigiram Me colocaram à disposição com o engenheiro Para poder resolver Então eu funcionei como tester de um produto deles Testei o produto Avaliei Dei o feedback E imediatamente eles chamaram o corpo de engenheiros E alteraram E o meu patrocinador disse Olha, eles mudaram mesmo Mudaram a situação lá do produto Você testou, você deu o feedback e mudaram Então essa é a minha função com eles Também Então isso me orgulha muito E eu sabia que ia ter Essa grande revolução Em 2024 Mas obviamente que eu não podia falar Certas coisas para vocês Eu sabia de muita coisa Eu já tinha visto muita coisa O Thomas Ele posta e sai correndo Ele manda as imagens no meu WhatsApp Sabe aquela Aquela imagem que se autodestrói em 3 segundos Ele faz isso Ele posta e sai correndo Olha só o que que vem Pou Aí eu abro Buf Aí apaga E aí eu fico Rapaz, que loucura, bicho E ano passado a gente discutiu De preço Só para vocês terem ideia Como o Thomas é um cara legal É um diretor que é pé no chão Ele está ligado Tanto que a maioria dessas motos Vai chegar para você poder comprar E quando alguém vem me criticar Aqui dizendo Ah, você critica a Honda Mas Shinerai é massa Shinerai é aquela porcaria Que não sei o que Cara, a Shinerai Ela tem uma proposta Aqui no mercado Ela tem um objetivo Que é vender moto mais barato Ponto final Ela vai vender moto mais barato Vai ter gente dizendo que é uma porcaria Vai, vai ter gente que nunca vai comprar Vai Vai ter gente que nunca vai comprar Harley Tem gente que nunca vai comprar Harley Porque não gosta Porque acha uma porcaria E eu digo para vocês Tem coisa na Harley que é uma porcaria Eu tenho Harley É uma porcaria Enferruja Eu comprei uma moto Harley caríssima Enferrujou Enferrujou Tive que chamar Acionar a garantia Eu acionei a garantia da minha Harley Com menos de um ano Porque o painel deu pau Tem coisa assim que você não imagina Que você paga na moto premium Que dá pau Tem gente que sabe disso E não compra E olha que eu sou apaixonado pela Harley Tem gente que não compra uma marca Porque teve péssima experiência E tem gente que não compra a Shinerai E nunca teve a moto Sequer testou E sequer quer entender a proposta Agora fala para o caboclo Que não tem dinheiro Conversa com o caboclo Que não tem 30 mil 25 mil reais E pergunta para ele Cara, eu vou te entregar uma moto Com acabamento ótimo Com 27.9 cavalos 250 cilindradas Por menos de 20 mil reais Pergunta para o caboclo O que ele faz E bota uma Honda do lado A 30 mil reais São 10 mil reais de diferença 10 mil reais Para a vida dessa pessoa É muito dinheiro Gente É um abismo É muito dinheiro Então Tem muita gente que fala O que quer Mas não sabe mesmo O que passa na realidade Do brasileiro Cada um fala o que quiser Vocês tem o direito De pensar o que vocês quiserem Isso aqui é um canal democrático Eu vou entender Todas as críticas de vocês Mas Eu estou com a Shinerai Exatamente por isso Vocês estão vendo E o bom é que Vocês mesmos estão entendendo As vantagens Eles estão trazendo produto De ótima qualidade Num preço muito abaixo E aí vocês me perguntam Como é que eles conseguem Aí vocês vão entender Porque eles querem Vender uma moto Mais barata Eles podem fazer isso Eles querem fazer isso E existem Motos mais baratas Que não tem A mesma qualidade De acabamento De uma moto japonesa Eu falo de acabamento mesmo Não tem Não tem A mesma Não é a mesma coisa De uma japonesa Mas Você vai pagar 10 mil reais a mais De uma japonesa Porque tem Um acabamento diferenciado Mas a função é a mesma E em alguns casos As mesmas peças Tem gente que vai dizer Que não é verdade Mas é Tem moto que é a mesma peça Porque foi fabricado No mesmo lugar Lá na China E o cara Nem sabe disso Ah Não presta É a mesma peça É fabricado No mesmo lugar Lá na China Talvez o acabamento Do plástico Não seja A mesma coisa Realmente Mas você vai pagar 10 mil reais Porque o plástico Não é o mesmo E aí Fecho A minha resenha Dizendo que É isso Agora A China Ela vem Para Mostrar Que ela Consegue avançar Para o norte Para o nordeste A gente aqui do nordeste Vai conseguir acessar A moto boa Não vai ficar Precisando É Suplicar a Honda Para poder lançar A moto com 30 cavalos Ou moto mais potente Para poder botar na rodovia Ou moto mais barata Não Você vai lá na China E você compra Uma moto Boa pra caramba 27.9 cavalos 250 cilindradas A menos de 20 mil reais Você vai lá e compra Você não vai esperar 6 meses não Amiguinho Você não vai precisar Entrar no consórcio Para comprar não Você do norte Você vai poder Comprar uma moto Com 200 cilindradas 20 cavalos Arrefecimento a água Dois canais De ABS Moto segura Você vai pagar Menos de 20 mil reais Nessa moto Ou 20 mil reais Que seja Você não vai precisar Pegar um motor de plástico Você não vai precisar Suplicar para a Honda Para ali entregar a moto Sem ter que entrar no consórcio Você vai poder fazer isso agora Por causa da Shinerai Se inscreva no canal 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 Legenda Adriana Zanotto